Fala rapaziada, sejam todos bem vindos para mais um vídeo aqui no canal, se você não me conhece eu sou o Joel, eu sou o Elton, cá estamos nós para ver a saga mano do canal do Viking of Soul, que é jogão, como não jogar FNAF, tá ligado, essa é a parte 3, a gente já viu a parte 1 e 2, noite especial, olha que maravilha, procura aí no canal você vai encontrar as outras duas partes, se inscreve aí também mano, para a gente bater 50k é nossa meta, então se inscreve aí para dar força, e se você quer que a gente continue, tá ligado, essa sequência, Porque tem do FNAF 1, 2, 3, tá ligado, ou que reaja a algum outro vídeo, fique à vontade nos comentários e deixe sua opinião, bora pro vídeo, play, descrição do vídeo original, não usa o negócio de Fast Live, o que é isso, aí, o que é isso, nossa, que sensibilidade, ué, e tem outra menina, é, meu Deus do céu, o que é que aconteceu, corre, 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 tá muito alto, mano, mano, Tá muito movimentado, tá muito movimentado, meu Deus do lado, meu Deus do lado, caraca é um monte, mas não tem como se vai viver desse jeito, Meu Deus do céu, o que é isso, o que é isso? O que é isso? Como que toca para a câmera do Cristiano, não lembro, o F12 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 que desgrama cara mano isso é muito paia cara isso é muito paia essa para quando aparece do nada te quebra tá ligado mas tudo bem tudo bem tá bom já vai cair na cadeira aí ela não vai dar para ele sobreviver e o outro fica travando cara eu tô olhando para trás vai vai o fudeu mano corre meu Deus meu Deus você parou do nada não dá para voltar não dá para voltar caraca eu tô encurralado aí é impossível aí é impossível correu na direção eu tô esperando o que é a morte é para claro que eu vou filho da puta eu acho que eu tô safe eu acho que o foco está atrás de você ele tá aqui no banheiro eu acho eu tô vendo ele atrás dentro da sua mãe Eu tô atrás dela dentro da minha mãe galera porque Milan tem Mano, é essa parte todinha, é só eles correndo. Cadê a Meire? Eu tô escondida. Meu Deus tá no ar. Não, não, não. É o... Não tem nenhum lugar pra se esconder pra eles não acharem, será? Tá agachadinho ali. Nossa, nossa, nossa. Meire, nós tolamos no cu. 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 Por que você veio aqui? Por que você veio aqui? Meire, ele vai pegar você, eu to em cima de você. Caciel, se você viu algum, você avisa. Sai daí, sai daí, sai daí. Ele saiu. Ele saiu. Ele apareceu ali, velho. Eu tô subindo. Nossa, co... Ai, agora... Vem cá na minha frente, vai, se sacrifica. Só pra dar merda. Tchau, Meire. Bravo. Caraca. Brabo. Meire, se sacrificou pra me salvar. Eu dei aqui. Ai, caramba. Que foi? Tem nada aqui, meu. Tá louco? Corre, Scorpion. Ele já veio a nós. Não, tu tá... Oxi. Parabéns. Desculpa. Eu fui apagar o lantern e apertei T. Meu Deus. A Fox parece que é mais rápida. O que aconteceu? O que aconteceu? É uma energia. Nossa, agora nas boas. Não, na Fox ficou por uma cabeça daí. Meu Deus, Scorpion, o que aconteceu? A Fox aqui, ela tá vindo em frente. Vem, 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 tá vindo em frente. Ju-Vinho! Ah! Não dá, cara... Não dá, tá vindo! Corre! Nossa, nem eu sei, Scorpion, It's time por pandeir. A gente tá vivo, isso que importa. Não dá, Scorpion, corre daqui... Mano, eu acho que o bagulho é cada um se separar, mano. Mas o negócio é que é correndo pra todo lado. Todas horas eles vão se encontrar, pô. Não tem como. Pelo atropelho não tem, véi. Pô, tá... Nossa, peraú, amigo. Mano... Faltam só 40 minutos, gente. Mano, como assim? Ele aparece do Anvê, né, o Fred? Oi. Eu tô nos banheiros, Castelo. Ele não alcançou, mas tava correndo. Mata 15 segundos, véi. Não, não, mata... Eu não te avia, vocês são idiota. É muito burro. Meu Deus! Nossa, Scorpio, sorte que eu... Que o Fox tava bugado. Não, não, corre, Scorpio! Ele aparece do Anvê, mano, não tem como. Tá tocando no telefone. Alô? Atende o telefone, gente. Eu posso atender? Como tá atendo? Aperta o... Ia de atender. Ah! Aperta o prédio. O que é isso? O que é isso? O Fox, o Fox. Não tô atendendo nada, véi. Eu também não. Ele disse pra gente pedir uma pizza. Gente, alguém foi lá. Alguém foi lá. O Bonita andando já. Cadê a Meire? Eu tô no fusível. Eu tô no fusível. Ele tá sozinho lá fora, gente. Ai, meu Deus! Eu tô entrando! Meu Deus! Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. Vai pela outra porta, vai pela outra porta, rápido. Eu sabia que vocês não tinham saído. Mas tá faltando um aqui. Aqui é segura, eu acho. Mas, mas, mas... Eu tô com medo, velho. Tá pegando dois de energia, né? Ah, tá. O que é isso? Ele tá dando treco aqui, véi. Que isso? Viu? Ele tá rodando, ele tá muito rápido. Que isso? Que isso? Ó, a Chica também. Que isso? Mano, já tá andando o Fox. Fazendo, galera. O que? O Fox já tá andando? Já. Eu vi ele. É, galera. Ele já tá aqui já, ó. Eu vou abrir a porta. Olha lá ele aqui na câmera. Meu Deus, ele tá muito pistola, mano. Meire, não abra aí. Não, Meire. Vai acabar a energia. Vai acabar a energia. Mas tem muita ainda. Abre aí, Vick. Abre isso aí. O que? O que? O que? O que? O que? O que? Ele tá dançando muito. Legal a referência. Fudeu. Morra isso aí novo, véi. Nossa. Mas e se o Freddy entrar aí? Eu abri e fechei. Tá tranquilo, tá tranquilo. Fecha, fecha, fecha. Caraca, é gunir, véi. É pra gastar energia. Que isso? Meu Deus, o que que tá acontecendo? Ele tá derrubando a porta. Meu Deus, ele derruba a porta! Tchau, vou embora. Tá derrubando mesmo? Ele tá derrubando mesmo. Tá não, pô. Tá não, tá não, tá não, tá não. É paia. Ele só deu uma arranhadinha na porra, tá só? Uma hora ele vai derrubar essa porra e a energia... Acabou. Fudeu. Morremos, perdemos. O brabo, o brabo chegou. O patrão chegou. Eu tô com a luz apagada até. Muito escuro, a luz apagada. Não vejo nada. No planterno eu vejo tudo. Cuidado. Fecha a porta, fecha a porta. Abre, abre e mete o pé. A Chica já tá dentro. Eu vou embora, vai pro poder. Meu Deus do céu. Sobrou só a Meire, meu Deus do céu. A Meire matou a gente. Meire, sua desgraçada. Abre a porta, velho. Abre a porta, cara. A gente achou a porta com eles lá dentro. Fui eu, eu me assustei. Tentei abrir e fechei de novo. A porta tava aberta, ele ia fugir e ele ia fechar na cara dele. Gente, quem é esse aqui? Vem aqui na... Meu Deus. O que? Apareceu um... Onde você tá? Morri. Onde você morreu? Onde você morreu? Tá louco? Eu morreu pro Fred Dourado. Como assim? Fred Dourado? É então, Fred Dourado. O que aconteceu? Fala comigo. Apareceu, eu fui... Mano, eu fui ali no gerador, apareceu um bicho dourado, ele olhou pra mim. E depois apareceu na minha tela e ele me matou. Caraca, o... Alguém tá do lado do Fox ali, velho. Eu vi. Tô vendo sombra de ninguém, não. Mano, eu tô vendo algum bicho ali. Cadê? Tô vendo um lá, sentado lá atrás, né? É, o Fred lá, lá atrás. Eu passei atrás dele, eu passei atrás dele. Tranca, tranca o Castiel, tranca o Castiel. Deixa de sacrifício. Mano, deixa de sacrifício. Eles escutam. Eles escutam. Eles escutam. Meu Deus. Socorro. Também, também. E eles tão agachadinhos. Não acha melhor a gente se trancar dentro da sala lá? Que isso? Olha ele aí, ó. Sumiu, sumiu. Ele sumiu. Um laranja lá no meio, velho. Poxa. Por que que morreu por causa do Fred também? Me viram, 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 me viram. A ponta da lanterna era o cara do Fox, é pra trás, mire. Tem que passar e fechar, pô. Tô sem. A ponta da lanterna é pra cara dele. Espera aí. A ponta da lanterna é a cara dele! Espera aí. Ah, a ponta da lanterna é pra cara dele! Se tranca, vai lá se trancar, vai. Olha pra trás. É difícil, velho. Calma lá. Fecha a porta logo. Vou morrer. Caraca, eu ia abrir essa porta. Fudeu, fudeu, fudeu. Ah, mano. E se o Fred entrar aí? Meu Deus do céu. Não olha pra esse. Olha lá ele. Morreu. Que isso? Que isso, gente? Que isso, mano? Que do céu tá acontecendo? Não sei, velho. Tá vendo? É aquele cara. Ô, pô. Caralho. Ô, pô. O poder de chame, fudeu. Gente, o que foi aquele gemidão, velho? O que foi isso? O Golden apareceu lá na cozinha. De novo? Sim. Parece que cada vez vai ficando mais difícil, pô. É complicado. Ele tá lá ainda. Ele tá lá ainda. Nossa senhora, apareceu alguém aqui atrás. Nossa, eu fechei a porta com tudo, velho. Tem um jumbi aqui fora, velho. Ih, apareceu. Ah, fudeu. Ele tá aqui dentro, ele tá aqui dentro. Ele tá aqui dentro mesmo. Eu acho que eu vou morrer. Não, olha pra ele. Tira o olho dele. Ele sumiu. Ele saiu, ele saiu, ele saiu, saiu. Mano, acho que o Fox tá lá fora. Olha isso. Olha as dicas, caralho. Oxi. Caralho, caralho. 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 Não acaba, energia. Não acaba. Meu Deus. O Fred tá gritando aqui, velho. É ele que gritou aquela hora, então. Oi. Meu Deus. Tá, ele saiu daqui, o Gondem Fred. Caralho, a Mary deu um mó pinote, velho. Gente, vamos se esconder. Olha, apareceu de novo. Ele tá bem na minha frente. Mas esse Fred aí é chato, hein. Ele tá aqui, 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 ele tá aqui. O Fred! Não olha pra ele. Ah, morreu. Ele é lerdo. Nossa, não é não. É um sketch. Aí, ele subiu, subiu. Vai matar, vai matar, vai matar. Caralho, Castiel. E agora? Vamos correr, vamos atrás da chapa. Nossa, o Scorpio já morreu. Vai, Castiel, vai dar tudo certo, eu confio em você. Vai, Castiel, vai dar tudo certo, eu confio em você. Uuuui. Castiel, era aquilo? Era aquilo no chão? Não era, não era. Não era, não era. Caralho, o Fred tá vindo muito fruto. Cara, não é possível, onde? Meu Deus. O que vai tá aí? Fudeu. Castiel deu ruim. Deu muito ruim. Nossa. Fudeu demais. Fudeu. Onde é muito escuro, é? Gente, olha pra trás, pelo amor de Deus. Não. Não olhe mais, Castiel. Não olhe mais, Castiel. Eu não quero. Eu não quero. Tá agonizando. Eu não quero vocês, para ele que é lanterna, velho. Mas não sei, é muito barulho, não sei o que eu faço. Aponta na cara dele, aponta na cara dele. Não, não adianta não. Não dá. Não adianta, não adianta. É fake, pô. É fake. Cara, muito da hora, mano. Deve ser mó da hora jogar assim, em carro com a galera. E eu vou te falar, cara, eu não sei se dá pra... Se eles vão conseguir zerar, não sei se tem como zerar esse jogo. É muito difícil, cara. Eu não sei, porque é só um loja aí, né, e tal. Do nada apareceu esse Golden, Golden Fred aí, cara. Aqui o bicho é doido, tá ligado? É engraçado, né? O Fred tem essa parada de se teletransportar, né? Muito mais louco, cara. Eu também, do nada ele aparece na frente dos caras e mata. É, na tela e já era, tá ligado? Você não pode fazer nada. Mas, cara, muito bom, mano. Eu acho que deve ser da hora de matar jogar em carro com a galera, esses paretinhos, tá ligado? É, mano, verdade. Animado. Um dia eu vou querer jogar, mano. Muito bom o jogo. E apareceu uma outra menina aí, né? Não sei se ela vai ver um vindo outro, não sei. Primeiro eu ver, né? Se ela só é especial, não sei, não sei. Mas é isso, cara. Se você quiser comentar, é só pra gente reagir no próximo vídeo, fique à vontade aí, hein? E vamos te esperar aqui um próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.